Música 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 Pera me ama o pe assobura da o ne Que lassobura ni se Ah Hi 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 Orapa lo li assobura o Ele yoma ajei patuwan Assobura Pou se o o y pe La ni kassum kaji Se assobura ni se Pelo yunia duayeta o liceo ben nosso o morning see e ooni benDesha cobora a Don lapepara wasso e oa wankafuable abica Fulilinco kadjobe queko nun Abala oroi aki baba amado ele federar como o outro WhatsApp group plus 2, 3, 4, 8, 0, 3, 2, 9, 8, 3, 2, 9, 8 plus 2, 3, 4, 8, 0, 3, 2, 9, 8, 3, 2, 9, 8 A store ili nye sowo, pafanyen ite sinina njiria Ete wawalilu na njiria Pa ule yunsi store nambayi 080-3298-3298 Elo dala pomowa Ofenyo eniko, buulaweniko Aki iba wamo, metu iba Don't worry, ya kumadili ite Ango mworeje wawo keko mbe Uwa wakoje ya wule o keko Uwa ya wujo kore o keko Bwada ako we, antu idileke Uwa enye majisi nule Ekeko mbe o, baba dareba Yalaje, yaloja, ekeko mbe Eye kubari u Baba areka bitini o Uwa tuti wanta, ayya keko Ewa wankofi diliu Ema abitubo Uwa tuti wala Uwa tuti wala Uwa tuti wama Ema abitubo Uwa tuti wala Uwa tuti wala Uwa tuti wala Música 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 Se ele resolve a manifestação, se não despreparam a gente, não despreparam a gente,u one se vê, to a menina, tudo sao a menina o dua? Quem ou começa a encarensa é? Era o bibelão aqui também conhece quanto a menina, tudo ela serve pra que a gente faça isso. O homem um Jesus hoje em dias mais bons dias, Tô batibishe de lale. Tô batibishe de lale. Convorei, imbi yogu tamba a sou si. A sô yawore, ti fi ngile, a sô, emma kong hombri amani a sô yile. Ma ama a vi kó, ele me o ju sorile kong, yawore o ju segwe kong. A sô yile yawore i, ini o fi buele dare son. O konitibang sebe ou lé, lási yoli. Ba yo, komanyo, kereto, egi a giyewa sô yawore a ti efun. E si magye, egmok kemi, koma akba sô yawore, egmok keji, ti bura, ulew. O konitibang sebe ou lé, egmok kemi, ti bura, ulew. Mbam kemi, koma akba, egi a sô yawore a ti efun. O konitibang sebe ou lé, emma kong, ti bura, ulew. O konitibang sebe ou lé, ulew. O konitibang sebe ou lé, ulew. O konitibang sebe ou lé, temanye a sô. o bade a so inyumu, yonimbaso ya uumuni, niibura. Pei a bansi uwekuni, indasi yori uu. Gegebi kanka ue, kufida kajo oma a kwenlo, oku ati ya uu, ulewu, enyama a tibe, jubuwa ua yera ye. Kuda, ama a la sasi loo, la tigepe kasasi uumuni. Ejia atumaha gabe muuye, enyazi tumaha, tibe, jubuwa anwa a yera ye, anwa tiye si tene. Kanka ue niyaw, oku lo jara, beye. Eba wwe lebo nan so, wani kilibata ving, genu kika lukoni, tiye lototo, wani toli anwa, anwa alifo juri, anwa kubogun, komaba di tene. Pena ane, sheda akaluku, emwote wabafen, bobo sheda niwafen eleyi, aswati ya ule, bafi yinji le, mamma afi bora o. Aswati bafi yinji le, wakone, mamma afi bora, towabafen bora o, niku, lujukana, anwa alifo yinji le, a bala orosoki, niya leyi. Eko li leyiyeo, towabafen bora ko lukoni, minye o lakakon, e diya yo, ne muawo. A, alifo yinji le, fakwa wasili fasi yo. Lili bora owa, wone di, omara ye no, ali yola wolo, ane yu, ali wole. Ujo kira kota sile, ulore wo, nita se bubu wa, ujo anuti uro yi, ane dalore ene koka wa, ane ba wakukwa wawo. Ojo, la yefimu wawo, kwenye sokakan wa. Eje lejo, aroloro, A gente pode ficar com gente. A gente pode ficar com empolgada. Vocês são fãs que vocês trabalham do mundo. Vocês estão ficando criadas antes do mundo. Mas eles estão ficando criada. Eles estão ficando criadas. Eles estão ficando criadas antes do mundo. E aí, o que é isso? Muita báia kato fúin A fúin se Lá é né sangu Kaka A durá vô 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 A iye wá O níye ele fúin vô Ile o Ile o A kato máfe isê ló A kibá má Efe tojú Aronára A ló máfarú se wá Tólo jokú pêne A bóso é bêle Ki é sára Ijokó nene Ijobé nene Ki é sára Mábo Báé, 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 báé Pakana A zi, bebéle Lépa A rá kosejáy Iba, jefe Amó Jóni Páha o koti Dabba tó Yengi siwa A dolu Po goyéni Tojú potulori Fúin vani Efe Súruo Eropa A ron A darlu Ane wá Ló júkana Kujokúra Kota síle Ulo rú A Efe Fúin A Ele se você conhece seu número na Nigria é 30298 32298 eu vou ler, eu tenho que ver que você conhece que você conhece 2 3480-32-983 Se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.